Galera, olha isso aqui ó, eu vim mais Tony pegar as mandiocas aqui ó, pra gente levar pra casa né, mandioca pra comer. E aí eu encontrei essa cobrinha aqui ó, vou falar baixinho aqui pra ele não escutar de lá. A gente veio pegar a mandioca e encontramos essa cobrinha, aquela famosa cobra de duas cabeças, cobra cega. Vou chamar a Tiringa que ele tá ali pra ajudar ele nós aqui pegar a mandioca, eu quero ver a reação dele, vou colocar ela bem no jeito Tony. Quando eu vier com ele, tu solta ela ali no buraco aqui, tem que tomar cuidado, vou soltar ali, mas ela vai sumir, é melhor deixar ali dentro, falar pra Tiringa, deixa ali dentro mesmo, deixa ali dentro, senão ela pode ir embora e nós não dar o susto nele. Mas, mano, o mais bom era o cara se botar, não que eu ficar segurado, ela tá descontada o dia do sapo, do coelho. Então, já sei, mas cuidado pra não machucar ela, pega uma raiz e aí você segura a cobra junto, pode segurar ela, galera, essa cobra não tem veneno, não oferece risco, eu vou falar no decorrer do vídeo. Pega ela e pega, cuidado, com cuidado pra não machucar ela e segura ela junto com uma das raízes da mandioca, entendeu? Não, deixa comigo que eu sei fazer isso. Então, prepare aí que eu vou atrás dele. Como é que tu vai fazer, meu irmão, vai botar? Tá, eu vou botar ele pra pegar em cima, que é pra matar eu ver, tomar no papelo mesmo, eu quero ver, deixar uma de merda aqui nessa altura. Tu vai matar teu pai do coração. Não, e do dia do coelho, que eu e você junto, mas você tá no meio também. É, e do dia que tu botou bosta pra nós comer no pão? Não, mas isso aí é outra coisa, meu amigo, ó, eu sei o que eu vou fazer. Segura, vamos ver se tu tem coragem. Se for um baldinho desse jeito, não foi? Eu vou, gênero aqui, eu quero matar um... Você deve estar no machucado. Eu quero matar um peste. Tiro aqui, deixa eu tirar tudo do meu coração. Pega junto com a raiz, aí fica fingindo que tá arrancando a outra ali com a raiz na mão. É. Escondido, eu vou chamar ele. Ô, Tiringa. Oi? Vem ajudar nós aqui, porra, o Tonho não sabe tirar, o Tonho não sabe tirar. Mandioca, não. Ô, ô Vanessa, filma aqui pra nós, por favor. Ele não sabe, não. Ah, Tonho, velho. E ele é aleijado ou cego, fila da puta, nasceu esse criança numa roça. Ajude mais aqui, vem cá. É porque também tá duro, a terra tá meio dura e ele não sai. Aí o caba, cala. Mas na verdade eu acho que é porque ele, ó. Ah, o negócio que não bebe é um cachaça, é uma testa. Ah, porra, tudo claro, não sabe. Que é bom. Aqui, ó. Ajuda eu pegar ele? Eu tô pegando a raiz aqui na descida, cara. A raiz. Não, não puxa aí, não cabe desse lado aqui. Isso não vai quebrar tudo. Ó aqui, ó. Ó a raiz aqui, ó. Olha, ó. Opa! Pé! Tu é dois, homem. E é cobre, irmão? Uma cobre, uma cobre, homem. Que cobra é essa? Essa daí? Essa aí é a cobre mais perigosa do mundo, homem. Pô! Pera que essa miséria não mordeu, não, homem. Isso aí, ó. Isso aí é duas cabeças. Uma morda, a outra é ferrua. Também tem uma coisa, mordeu, ferruar, o caba tá morto. Tanto faz um com o outro. Essa, essa eu arraco, mais... Tanto mais como ferrua? Oxe, isso daí tanto mais como ferrua. E tem uma coisa, ela quer que ela fica dessa maneira. Que tamanho? Deixa eu tomar aqui. Ô, Tiringa. Não, mas agora eu lascou, eu estou dizendo a você que eu sou acostumado disso aí, homem. Estou acostumado, e ela ferrou, é? Essa daí? Ferrou e morde mais do que a perna. E por que ela não está me ferroando aqui? Ah, porque ela, não sei não. Hã? Oxe. Será que essa minha roupinha toda, será que essa perna não me ferrou, não? Ô, Tiringa. Ô, Tiringa, essa cobra é perigosa. Hã? Essa cobra é perigosa? Essa daí? Hã? Deixa ela, deixa, deixa ela me morder, ela me ferroar. Ah, o que que acontece? O que é? Hã? Pode ser que está o homem morrido. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus, uma porra. Ele sempre com essas ideias frojadas, como diz o Tony. Mas por que que tu está fugindo aí, eu estou... Ah, porque eu não gosto de cobra não. Ó, olha aqui galera, vem ver aqui, ó. Vem ver essa cobrinha, ó. Rapaz, que sorte da peste. Ou vocês estavam sabendo do que ela está aí? Eu não estava sabendo. Ó, ó. Sabe por que que o povo diz? Eu vou falar um pouco sobre essa cobra. Tiringa, o que que essa cobra come? Eu sei lá, peste. É, sabe, eu sei o que é que essa peste come. Macaxeira, ela estava comendo macaxeira. Macaxeira não é peste, ela estava aí, tu caindo um aí. Tu caindo tu. Oxe. Olha isso galera, olha essa cobrinha, ó. Tiringa falou que tanto ela morre, como ferrou, ó. Nunca mais não mudou a rabo com o pé de macaxeira. Ó, aqui é a cabeça dela, aqui é o rabo, ó. A parte do rabo. Realmente, ela é conhecida como cobra de duas cabeças. O que que acontece com essa cobra? Vem cá, Tiringa, para tu aprender um pouco. Oxe, eu quero aprender negócio de peste e cobra. E vocês galera, aprenderem também aí. Vocês que vêm essas cobrinhas e saem matando. O que que acontece com essa cobra? Isso aqui nem é cobra, nem é lagarto. É um meio termo. É... Tem uma que a gente conhece, não tem umas amarelas mais grossinhas, amarelas? Tem. Aquela dali é que é venenosa. É pior do que essa? Ave Maria. Não, essa daí é pior. Essa é pior? Essa daí é doida. Galera, o que que acontece? Essa cobrinha existe mais de 180 espécies dessa cobra. Segundo os biólogos aí. A biologia diz que é isso, tá? Ela tanto existe na América Latina, como também existe até na América do Sul. Em todo lugar. São mais de 180 espécies. Nenhuma delas, até o momento, foi catalogada que ela oferece risco ao ser humano que tem veneno. E muito menos ferrão, ó. Onde eles falam que tem o ferrão. Aí eu vou explicar para vocês o que que é isso aqui. Aqui é a cabeça dela, ó. Desse lado aqui na ponta. Pode ver que você vai ver até os olhinhos dela, se você conseguir dar o zoom, olha aí, ó. O que que acontece com essa cobra? Ela é uma cobra subfossorial. O que que é isso? Mora embaixo da terra. Essa cobra mora embaixo da terra. É que uma mesela dessa daí, mordeu um tombador, um arado de vovô. E o cabo quebrou-se. Ela mordeu o arado. Ele arado na terra aqui. O arado enfia no chão, ela bate no arado. Quebrou o cabo. O cabo do arado quebrou. Puta que o pariu. Será que o bicho é mentiroso? Mentiroso não, mentiroso não. Essa cobra mora embaixo do chão. Ela se alimenta dos insetos que também moram por baixo da terra. Então é o alimento dela, tá? Ah, outra coisa. Ela serve muito de alimento para a coral. A coral se alimenta... O cardápio preferido da coral é essa cobrinha aqui. Essa provavelmente já é uma adulta. Porque tem várias espécies. Aquela é a alfisben alba. Que é uma amarelada maior, mais grossa. Inclusive eu tenho um vídeo aí antigo no canal. Tiringa falando a mesma história que ferroa. Não ferroa. Ela usa isso aqui ó. É como se fosse uma defesa. O predador vem para pegar ela. Ela põe isso aqui para o predador pegar aqui. E ela conseguir fugir. Ela dá o rabo, vamos dizer assim. Ela dá o rabo para se salvar. Pronto. É mais ou menos isso aí. Ó. Quando você chega nela aqui. Que você toca nela. Ela meio que... Essa nem tanto. Agora se você pegar aquela amarelinha lá. Que é a maior. Se você tocar nela ela levanta as duas partes. O rabo e a cabeça. Para confundir o predador. É... Não oferece risco. Não tem veneno. Está provado aqui que não tem ferrão. Está provando aqui ó. Que não tem ferrão. Está vendo aqui ó. Não tem ferrão. Imita realmente a cabeça dela. Mas não tem ferrão. Olha a cabeça dela aqui ó. Bem parecido. Ó. Colocou ela aqui de volta. Vou até colocar aqui ó. Olha como ela vai sumir rapidinho. Olha como ela vai sumir. Que matar rapaz. Ó. Olha isso. Filma aqui. Olha para você ver. Rapidinho ela vai se enterrar aí ó. Ó. Ela mora embaixo do chão. É um tipo de... É intermediário entre cobra e lagarto. Não é... Não é nem cobra nem lagarto. E ao contrário do que você está falando. Que ela ferrou e mata isso e aquilo. Ela não tem ferrão. Tá? Quem quiser confie nessa daí. Já sumiu ó. Já sumiu. Se enfie nessa daí que vocês vão se arrombar todinho viu. Como é? Se enfie nessa história dele que ele está contando aí. Que vocês vão se arrombar todinho. Por quê? Por quê? Hã? Agora lascou. Está com medo é? Olha por quê? Depois vocês me dizem. Depois vocês me dizem. Essa é a... Por quê? Já viu cobra fazer nada de futuro a não ser matar. Fazer coisa de destruição. Oxe. É igual... É tu. Não. Eu não. Eu mato essas pestas aí. Eu não deixo nenhuma desgraça dessa daí. Eu queria que fosse essa aí para ver. Para ver. E não fosse eu. Eu achei porra. Eu achei porra. Eu pensei que ela tinha me mordido. Hã? Eu estou com a minha mão dormindo. Eu também naquele... Naquele dia do sapo também. Hã? Eu também não pensei que ele tinha me mordido. Naquele dia do coelho. Que os coelhinhos estavam debaixo. Que eu peguei aquele mole de sapo. Lembra? Hã? Mas aí? Eu pensei que aquele peixe tivesse me mordido também. Foi né? Hã? Mas aí você foi demonstrado que você foi. Que ninguém estava... Não era obrigado você pegar o coelho. Agora aí eu fui. Porque era uma coisa para se alimentar. Eu pensei que era para arrancar mesmo. E vocês com cruzeta? Cruzeta não. Hã? 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 Cruzeta não. Quem me paga a mim não me deve nada. É. Tá bom. Eu vou descontando devagarzinho. O que eu for achando eu vou juntando. Eu gosto de juntar uma coisinha. Tá bom. Mas se você juntar direitinho você se arromba. Viu? Galera. É o seguinte. Olha. Esse vídeo aqui. Vai ser postado no canal de Toncaninha. Palpites. Ah. Palpites. Estou confundindo. Enfim. Nós temos o canal Palpites do Tiringa. O Comédia Selvagem. É. Chácara Comédia Selvagem. Que vai ser postado esse vídeo. Tá? E... Ó. Lampiosbete meu amor. É. Meu amor. Lampiosbete aqui ó. Então é um videozinho de... É um videozinho simples né? Mas mostrando aqui a natureza. Eu acredito que muitas pessoas aí de vocês que estão assistindo esse vídeo. Já deve ter matado essas cobrinhas por medo. Achando que ela tem veneno. Ou seja. Que ela tem ferrão. Ela não tem ferrão. E nem veneno. Aquela Alphysben alba. Que é a cobra cega. A cobra de duas cabeças. Aquela mais amarelada. Chega mais ou menos esse tamanho. Ela morde sim. Ela tem uma mordida doída. Mas não tem veneno. Tá? Ao contrário do que você está falando aí. Não tem nada. E essa daí você diz que ela cresce de que tamanho? Não. Essa daí acho que não passa de ser. Isso é uma outra espécie. É. Que faz parte da família das cobrinhas. Eu já vi uma bicha dessa aí enrolada no arado. No arado aqui. Amor meu. Desse tamanho. Oxa. Então está certo. Agora você passa creme para ela não lhe morder. Aí o bicho vai sem crema que aí ele se arromba. Aí você olha. Passa creme. Bapeiro. Valeu galera. Vamos tirar o resto da mandioca lá. Vamos.